Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Gosta de desafio? Assista o resumo até o final. No capítulo 36, segunda-feira, 09 de janeiro, Flávio quer tirar de sua casa os computadores roubados que tenta vender. Dulce Maria fica feliz que Emílio e Juju também estão no almoço da casa de Vitor. Flávio não sabe bem a origem da mercadoria. Cecília conta para Fabiana que não consegue tirar Gustavo de sua cabeça. Fabiana diz que talvez a vida esteja mostrando um novo caminho para a noviça. Delegado Peixoto vai até o apartamento de Flávio após receber denúncias sobre roubo de computadores. Mas ao se deparar com o irmão de Nicole, desiste de averiguar o apartamento. A vaca mimosa se machuca e Zé Felipe fica preocupado e triste. Gustavo presenteia Emílio com um cofrinho novo. Inácio conta que a vaca já está bem. Carinho de anjo. A vaca já está bem.